Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos de tumores maxilares na face, obviamente. Esse caso é do Instagram co-dentist. Gente, pessoas com cáries e gengivas em mau estado são mais susceptíveis a desenvolver tumores de face, o câncer. Então, muito cuidado com a saúde oral. Visite o seu dentista regularmente para ver se está tudo bem. Então, hoje traremos esse caso bem avançado de um tumor na maxila. Vocês vão ficar impressionados com o tratamento desse caso. Eu peço para fortalecer já deixando o joinha e o like aqui no vídeo. Primeiramente, foi feita uma tomografia computadorizada para se saber a delimitação da área e já o procedimento cirúrgico para a remoção de todo o tumor maxilar. Preservando ali a região orbital, que é a região do olho. Feito novas tomadas tomográficas para a colocação de placas e parafusos para aí já reconstruir a face do paciente. Imagens fortes, né gente? Aí a paciente já no pós-operatório com a face reconstruída. A nossa odontologia é parte da medicina. É muito linda, não é? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!